Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Ser Pipa e hoje estamos de volta com mais uma gameplay de Pokémon Colissian aqui no canal Lembrando que estamos jogando pós-game, então antes de iniciarmos o vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei Que ajuda muito na divulgação do canal, comenta aí o que você quer ver aqui no canal, o que você tá achando dessa série Comenta o que você quiser, e se não é inscrito, se inscreve aí e assine o sininho de notificação Porque só assim você recebe notificação de vídeos novos daqui do YouTube, beleza? Lembrando que tem vídeo todos os dias, então já assenta o dedo nesse like e também nesse se inscrever No izinho aqui em cima e também nos cards embaixo, aqui no final do vídeo, tem a nossa playlist e o episódio anterior desta série Se você quiser, na hora que terminar, dá uma conferida, vai lá Tem também sugestões de playlists, porque tem muita coisa bacana, convido você a dar uma olhada lá também E por último, nos links da descrição, tem os nossos canais de live e as redes sociais Então me segue lá também, vai lá trocar uma ideia comigo Beleza, bora lá, vamos seguir Tem um cypher aqui Verde É esse cara, não é? Pera aí É esse cara aí, vamos lá Ah, então esse cypher, ele tem o... Ah, tá, então vermelho provavelmente é o que lava, né? E o cara já meteu a... A bailiff de cara Só que eu tô com medo de derrubar esse cara aí Vamos dar um reflect e um bite aqui no Grumpig Tomar cuidado com essa bailiff, porque eu não quero derrubar ela e eu quero capturá-la, né? Mentira E a bailiff vai vir de bola de slam Tá, vamos dar um return aqui E um Confuse Ray aqui Vamos ver se ela fica confusa pra eu conseguir pegá-la, né? Mentira que você não caiu Mentira Faz sentido nenhum E vai mirar em mim Itens E... Bite no Grumpig Tá, eu tenho que tomar cuidado com essa bailiff Vou acabar derrubando ela sem querer Olha que maravilha, um sharpido Você não fica... Confusa não, querida? Tá, vou tomar um dano do Rough Skin E eu uso o Torment Tá, Torment acho que não deixa eu usar duas vezes o mesmo ataque Se eu não me engano, né? Beleza E tem mais um, né? Muck Boa, tá Hum... Vou dar um Psy Bean No Muck E aqui eu acho que vou ter que trocar Colocar um... Que Sleasel vai Geralmente se dá certo, né? O Muck acho que cai Mentira Tá, ficou confuso Se bate, se bate, se bate Beleza Ah, ela escapou da confusão Até agora eu não fiquei paralisado Olha que maravilha Ó, Reflect E eu posso dar um Shadow Rush em você Eu acho Eu acho E eu espero Que não derrube ela Tá, ótimo Ela vai tomar o dano E eu posso tentar capturar agora Hum... Itens Vamos lá Ultra Ball E... Vamos chamar Eu acho que pega Eu acho que pega De primeira Ela tá no 30 Eu tô jogando Ultra Ball Duas Três Pegou Ótimo Pegamos a Beirip Então Eu sei que pra capturar o Ho-Ho Uh Eu preciso purificar Todos os Shadow Pokémon Os 48 Tá, ele falou que tem mais Shadow Pokémon Pra fora Eu podia ter Eu podia ter vindo por aqui? Beleza Ah... Agora eu vou lá falar com o cara de novo Ele não falou nada Eu não recebi nada também Opa Só porque eu falei Vem aqui Tá, analisando Novamente a nova lista Nós encontramos seis novos Novas adições Ursaring, Skiplum, Quaxar, Tropius, Scamor, Insuflora Eles aparecem aqui? Ah, ele anexou Mas eu não consigo ver onde tá Beleza Bastante Pokémon então ainda Pra capturar Eu vi no lugar errado, né? É aqui Será que eu tenho que falar com eles? Ah, não é aqui Ah... Mano Onde que eu fui? Eu fui no lugar errado? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu fui no lugar errado Ah, tá Eu fui no lugar errado Eu tinha anotado aqui uns negócios Pra saber mais ou menos pra onde ir Porque tem hora que ele não avisa, tá? Nessas partes Eu tenho que sair daqui Eu lembrava que era uma das crianças Eu não lembrava quem que era Dá licença que é aqui Parará Não é aqui É no e-mail Ah... Nós ouvimos sobre o Shadow Pokémon De algumas pessoas que estão visitando Deander Vindos de parte Vários desses visitantes Têm Shadow Pokémon Então vamos lá E aí eu tenho que falar com o Nath Vamos lá Tá... Eu acho que é só entrar ali... Não, a gente tem que ir atrás Do menino lá Primeiro, né? A gente tem que falar com o menino Então vamos vir pra cá E falar com o Nath Aqui é o Nath O cara lá de cima é o Sec Tava confundindo tudo Tem um cara em frente ao Junk Shop Uma do Gurgs Ele aí aparentemente viu o Shadow Os Pokémons Vamos lá Nossa, duro que o... Pra eu ir no... No Junk Shop Eu tenho que dar uma volta cabulosa Vamos descer aqui Vem pra cá É ali em cima Mas pra ir lá em cima Você tem que vir aqui, ó Acho que é aqui Aí a gente sai Não é esse aqui, né? Não É aqui Aí, ó Foi esse cara aí Vamos lá Vamos batalhar com ele Que é igual da outra vez Pra ele dar informação pra gente Eu tive que batalhar com ele também Meu Deus O I-Lord de novo O I-Lord Tem mais nada pra você treinar, não? Nossa Senhora Meu Deus do céu Pelo menos um vai cair Como que eu batalhei com um cara desse em cima do prédio? Filho do mamãe Ai Eu acho que ele não vai cair agora, não Ele usou amnizia E amnizia E aí ele tá com Ou amnésia Como você quiser É, foi o que eu imaginei Pelo menos diminuiu a special death Vai usar de novo, né? Nossa Nem lembrava que esse ataque Acabou Agora acabou 100% Beleza Beleza Tem bastante coisa pra fazer ainda Bastante coisa pra fazer E pra ajudar Meu computador tinha travado A gravação tá funcionando Pelo menos Porque não tava O treinador que eu vi Chama Russell E ele tava usando uma roupa vermelha Ele tem um shadow que lava E onde você viu ele? Mas aí onde você viu? É pra me testar, né? Tá Hum Será que é pra cá? Acho que é Será que eu vou pra lá, né? Meu Deus do céu Eu quero O F Beleza Deixa eu ver se o menino lá Fala alguma coisa Eu falei com ele Mas ele não falou Onde tem que ir Deus do céu Tá, vamos pra frente aqui A gente sai dessa parte aqui Vou recuperar, né? Por que que não vai? Se eu já pus o disco Jogo bugadão Tá, agora vamos Recuperar aqui os pokémons Tá Ele não vai tá no Snag Porque lá no Na base do Snag Não tem Só se a hora que eu sair daqui Ele for atualizar Eu receber algum e-mail Vamos ver Vamos ver Vamos ver Motorizou não Hum Ó Ou ele ia atrair em Pirate Mas se tá aparecendo o Shadow De novo Só se for aqui Vamos lá Porque se eu Tá, eu tinha que sair de lá então Tinha que ir pra algum lugar Aí o jogo ia me mandar um e-mail Ah tá A Márcia mandou Tá, parece que alguns criminosos estão indo para o Pokémon Lab novamente Vamos entrar aqui nesse primeiro Que aí eu consigo salvar, né? Aqui salva Só por desencargo, né? Vai que Que dá ruim Ou não a gente já tem Mas, né? Deixa eu ver como é que estão os pokémons que eu fiz aqui Hum O X-Prince Char Ajuda um pouquinho, sim Vamos ver pra cá Tá, eu tenho que achar então o cara que deve estar por aqui Bom Vamos pra esquerda Será que eles vão aparecer nos lugares que eles costumavam aparecer? Tá Então, aqui tem alguns Caras que eu vou ter que treinar, né? Que eu vou ter que batalhar pra tentar capturar Iglituff e cast form Tem uns shadow Treinar não Tem alguns shadow com esses carinhas Mas vamos tentar pegar agora Vou dar um psych aqui no Iglituff E um bite no cast form Esse cast form ele vira do tipo água, né? Caras que eu vou ter que 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 É que o Fire Blast só não foi forte porque tá chovendo, senão tinha tomado um daninho dolorido. Tá bom, vou tomar um dano agora chato, né? Vou dar um B-Psych aqui no Furret e um Bite no Cast Farm. Bom, esse cara acho que ele não... eu não lembro se eu capturei o Shadow dele. Você é Shadow? Acho que não é, né? Se eu fosse... eu já teria tido a ceninha. Bom, agora eu vou ter que caçar aqui, né? Acabou. Vou dar um Bitezinho ali e o P-Psych que derruba ele. O bom é que não vai ter, até onde eu entendi, não vão ter os treinadores tipo de laboratório, vai ter só o Cypher. Pra gente batalhar e tentar capturar o Shadow deles. Beleza, batalhamos contra esse. Agora eu vou seguir... Pra cá. Vamos ver se tem gente aqui. Não... Subindo aqui vai ter? Não. Ah tá, então eles estão no mesmo lugar que aparecia o Cypher da outra vez. Facilita pra mim também. Que aí são lugares específicos onde eles apareciam, né? A chance que o jogo dá de você capturar de novo os... Não vai aparecer? Vai. Pera aqui. Tá. Omburcrow. Esse daí eu não peguei. Esse eu não... Eu lembro que eu não peguei. Não tô tão ruim de memória assim, vai. Ah lá, falei? Era um Shadow Murcrow. Tá, vamos dar um return. No Nuzleaf e um Bite no Murcrow. No Murcrow. Acho que não vai derrubar. No Nuzleaf quase. Boa. Ah, que maravilha. Sem problema. Estamos em paz, estamos em família aqui. Aqui e um Bite aqui. Não dando crítico eu fico feliz. Beleza. Ah, um Sharpito. Um amigo do céu me ajuda. Boa. Acho que dá até pra tentar jogar a Ultra Ball agora. Vamos dar um... Reflect. E aí é com você que eu vou jogar a Ultra Ball. Acho que vai, hein? Tô sentindo que vai. Tô sentindo que vai. E aí. Mas ele vai vir no Wespion, né? Sem sombra de dúvidas. Era até meio óbvio, né? O que eu posso fazer é... O que eu posso fazer é... Deixa eu ver o que você aprendeu. Não dá nada. Eu vou colocar o Ritmo Top. Eu vou colocar o Ritmo Top. Ele vai diminuir os status do ataque. Olha lá. E aí... Ah, ele vai vir de Nightshade. Mas se ele for no Ritmo Top, ele não acerta. Ou acerta. Acerta? Eu jurava que não acertava. Vai, round de novo. Cara, você tacou Life. Dá pra entrar, vai. Dá pra você entrar na Pokebola e ficar de boa. Pegou. Boa. Agora é só derrubar esse... Ah, um Rondur. Meu PO é o Charpedo, né? Que vai me derrubar, eu acho. Eu posso... Hum, eu acho que eu caio, hein? Tá, vamos... Trocar. Colocar o Feraligatr. E aí aqui eu vou bater no Rondur. Podia ter batido no... o Sharpino, né? Agora que eu pensei. Eu devia ter batido no Sharpino. Beleza, não tem problema. Ele vai vir de Crunch, vai vir no Feraligatr, que ele tava mirando no mais fraco. Mentira! Vai falar que você vai vir no Feraligatr também. Dois críticos seguidos. Vai me falar que esse jogo não é roubado. Meu Deus, vou colocar a vaquinha. Não, pera. Vou dar um Shadow Rush aqui e um Bite aqui. Vê se derruba esse... o Sharpino logo. Cara, que Pokémon carniça. Boa! E o duro que o Rondon... Ah não, o Rondor. Eu achei que ele era mais rápido. Tá, o Sharpino cai. E aí agora... sobra só um Rondor. Meu pai. De novo. E eu acho que ele cai. Vai cair pelo Umbreon, né? De Bite. Bom, pelo menos a gente conseguiu pegar o Shadow que tava faltando desse aqui. Tchau. Beleza, capturamos aí o Murkrow. Faltam poucos. Falta aqueles que eu não consegui pegar da torre, né? Deixa eu ver quem que tá faltando. Eu vou ter que sair daqui pra recuperar, né? Mas deve ter mais. Eu acho que tem mais aqui no laboratório que eu não peguei. Mas ó, esses aqui eu já peguei. Ó, já peguei quase tudo daqui. Aí falta... Tem um Heracross. Isso aqui é tudo na torre, não é? É. Então, esses aqui... São pokémons que eu não peguei lá na torre. E esses aqui provavelmente eu vou pegar aqui agora. Mas é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui. E aí no próximo episódio a gente segue exatamente desse ponto. pra terminar a exploração. Eu vou recuperar os pokémons, etc. E... E aí a gente segue daqui. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui! E aí...